Está começando agora pela TV SDB, programa Panorama Eleitoral, apresentação Rony Clay. Boa noite. Começamos mais um programa Panorama Eleitoral. Dessa vez, vamos estar com um bate-papo com o pré-candidato a vereador Eli Benevaldo. Então, Super Benev, boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite a você telespectador aqui do Panorama. É uma satisfação falar com vocês um pouquinho aqui sobre o nosso projeto comunitário. Super Benev, vamos começar sabendo quem é Super Benev. Bom, Rony e telespectadores, Benev é uma história muito interessante porque eu vim da zona rural de Guanabir, por volta de 92 eu mudei para o bairro de Geflor e sou filho de agricultores, o saudoso Manuel Guilherme, da agricultora Idalina Santos Ribeiro. Eu sou o Benevaldo Lopes, do Santos. Hoje eu sou radialista, líder comunitário e suplente de vereador. Vim da zona rural, acho que 10 anos de idade, me parece que isso, 10, 9 anos de idade, mudei para a cidade. E no decorrer do meu crescimento, eu me integrei à Associação de Moradores, fiz parte da comissão fundadora da Associação de Moradores do bairro de Geflor ainda como adolescente e passei toda a minha juventude no trabalho comunitário ali dentro do bairro de Geflor. E aí me tornei uma liderança comunitária com bastante conhecimento das problemáticas daquela comunidade e também, a partir daí, eu comecei a me envolver melhor ainda com um projeto comunitário de Guanabir como um todo, conhecendo melhor a nossa cidade e todos os recantos da cidade de Guanabir. Portanto, Rony, como eu falei para você, essa minha interação com o trabalho social da comunidade em que eu estava vivendo e que convivo até hoje, comunidade do bairro de Geflor, parte dos comerciantes do bairro de Geflor começaram a me observar a minha participação nas atividades que aconteciam dentro daquela comunidade. E esses comerciantes começaram a falar que eu deveria colocar meu nome, que eu deveria participar das eleições e que era interessante, a comunidade tinha um representante. E eu ainda, muito jovem, sentia dificuldade, não tinha interesse nenhum em participar de eleições aqui no município. Por quê? Primeiro, porque eu sou de uma família pobre, nós estamos no rural, não tem recurso financeiro e nós escutamos sempre as pessoas dizerem por aí que a política tem que ter dinheiro para poder participar da política, você só ganhou eleição se você tiver dinheiro e também um outro fator, que às vezes eu tinha essa cisma pelo fato da minha cor, porque eu sou negro. Infelizmente, nós ainda temos uma sociedade complicada nessa questão de diferenciação das pessoas. Então, mas a pressão foi grande por parte daquelas pessoas, os líderes da igreja católica, dos comerciantes ali no bairro de Geflor. Eu acabei me filiando ao Partido dos Trabalhadores no ano de 2010. Quando foi em 2012, eu já estava aí com a candidatura posta, com o pré-candidato, e disputei as eleições em 2012. Onde nós tivemos uma votação muito satisfatória pelo fato de toda essa história que eu acabei contando para vocês do meu trabalho dentro da comunidade. Eu conquistei 610 votos na minha primeira eleição, sem padrinho político, sem apoio político, e foi com certeza um grande reconhecimento por parte da sociedade ali em 2012. Cheguei a ficar na segunda suplência, pelo Partido dos Trabalhadores, e continuei meu trabalho, porque meu trabalho comunitário, meu trabalho social, ele é independente da política. O que nós fazemos aí, eu sempre falo para as pessoas que eu não sou político, eu sou um líder comunitário. E o líder comunitário, não é que seja obrigação dele, mas ele tem um carinho maior pela comunidade. Ele conhece melhor a sua comunidade. E o líder comunitário tem que estar participando, ajudando as pessoas a solucionarem problemas, que seja pelo coletivo de uma comunidade, independente de ser político ou não. Esse é o papel da liderança. 2016, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição dos eleitores, disputamos o pleito, obtivemos 841 votos, tivemos um número crescente de uma eleição para a outra. Desta vez, eu fiquei na primeira suplência, pelo Partido dos Trabalhadores, onde eu cheguei a assumir o mandato por um período pequeno, de 30 dias, mas foi um período em que eu pude conhecer melhor a questão do lesnativo de Guanabir, um pouquinho melhor da estrutura política de Guanabir, e consegui colocar muitas indicações importantes para a minha comunidade, para Guanabir. Então é isso, Rony. Então, esse apoio, esse empurrão que aquelas pessoas, a minha comunidade, que eu vivo, que eu participo, aqueles comerciantes históricos lá do bairro Veja Flor, aqueles líderes da Igreja Católica, líderes ali da associação, quando eles me deram esse empurrão, eu acho que foi importante, porque eu consegui mostrar um pouquinho que com liderança, com conhecimento de causa, a gente pode ajudar bastante a nossa cidade a desenvolver muito mais. Verdade. Super Pené, você falou que você teve, durante um período, assumiu como vereador. Então, daqui a pouco, daqui a pouquinho, você vai falar para a gente como você avalia aí a sua trajetória política e também, daqui a pouco, a sua mensagem. Porque antes, a gente vai a um breve intervalo comercial e já já estamos de volta aqui com esse bate-papo com o Super Pené. Já já voltamos. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei, que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa a instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Seu alô, do tamanho de um abraço não vai ser o meu oi, não vai representar um aperto de mão. Ficar em casa agora é a direção a tomar, se cuidar. Reúne nossa coragem, países, estados e cidades, a gente muda, a gente muda. Usa fé e consciência, disciplina e persistência, logo isso muda. Acredite, isso muda sim, não é o fim. Se sinta abraçado Estamos juntos, porém separados Se sinta abraçado Em pouco tempo terá acabado Se sinta abraçado Se sinta abraçado Já estamos de volta Superbernet, antes de perguntar conforme a dito Antes de perguntar como você avalia aí a sua trajetória política Eu quero saber só um detalhe Você, o grupo político que você está hoje é o grupo da situação Vamos supor, o grupo que é liderado por então prefeito de Guarambi, não é isso? Muito bem, só quero pedir licença ao pessoal que está nos assistindo Eu vou tirar minha máscara agora, ficar melhor a adicção Nós estamos com uma distância que nós estamos com os lugares A questão do Covid, do coronavírus Mas estamos com uma distância que é permitida pelas autoridades de saúde E... tudo bem Bom, Rony e telespectadores Nós participamos do processo eleitoral 2016 Nesse mesmo grupo que hoje eu pertenço Que é na gestão aí do prefeito Jair Macalhães Que tem aí também a participação muito forte Do deputado federal Charles Fernandes, deputado Infana Nós estamos aí nas trincheiras Para o pleito de 2020 Com a mesma estrutura na questão do contexto e do grupo político E como você avalia aí a sua trajetória? Bom, a trajetória política de Bené, do Super Bené Eu avalio, eu acho que muito positiva Como eu não tinha a experiência política Como eu falei um pouco lá atrás Eu nunca tinha padrão político Sempre foi Bené ralando aí com a sua liderança comunitária Eu avalio, eu acho que muito positiva Eu falei para você que eu assumi 30 dias de mandato em 2017 Nesses 30 dias Nós tivemos muitas conquistas importantes Fiz indicações já direcionadas Para os problemas que eu já tinha conhecimento Baseado na minha liderança comunitária A minha participação dentro da comunidade Fez com que eu tivesse 30 dias de mandato Com muita produtividade Eu fiz indicação de pavimentação Eu fiz indicação de implantação de reduturas de velocidade Eu fiz indicação de implantação de meio-fios Em ruas que estavam pavimentadas Que prestavam desse meio-fio Eu fiz indicação também De revitalização de iluminação pública Aqui na cidade de Guanambi Agora, o importante disso É que dessas indicações que eu fiz Uma boa parte delas foram atendidas Por exemplo, nós conseguimos a finalização De pavimentação das ruas Avenida Tabo Grande, José Léves Teixeira Rua Luiz Sérgio Essas ruas teriam sido localizadas No bairro Peja Flor Conseguimos também a implantação de meio-fio De 100% das ruas que foram pavimentadas No bairro Peja Flor 2 E a iluminação Que eu acho que a iluminação Faz parte da segurança pública Ela ajuda a comunidade Ela ajuda a polícia a trabalhar Com a questão da iluminação Então nós fizemos uma indicação importante Que foi a revitalização da iluminação pública Do bairro Peja Flor Agora, essa iluminação Nós estamos acompanhando aí De forma geral No contexto da cidade Agora, mais especificamente Como é um retudo Que foi a minha base eleitoral Eu tenho uma obrigação E tenho uma obrigação Um compromisso mais direto Com essa comunidade Então nós fizemos ali A reposição Trocamos toda a iluminação Da avenida Tabo Grande Do bairro Peja Flor Por lâmpada de 250 Com aqueles braços longos Para uma avenida Adequados para a avenida Hoje aquela rua Aquela avenida Ela se tornou um dia A comunidade feliz Em ver aquela iluminação Fizemos a reposição de lâmpadas No bairro Peja Flor Foram 47 lâmpadas Trocadas ali dentro Do bairro Peja Flor Quer dizer O bairro estava todo nas escuras E eu tinha uma convivência Com aquilo Por quê? Porque eu trabalho Dentro daquela comunidade Então eu sabia Qual era a necessidade Daquele povo Aí nós conseguimos Iluminação para os bairros São Sebastião Belo Horizonte Alvorada Santo Antônio Muitos pedidos Vão surgindo Que as pessoas começaram A enxergar em nós Essa liderança Nós tivemos Para você ver Tivemos alguns acidentes Na avenida Otávio Magabeira Ali entrando para o bairro Peja Flor Está indo em Morada Nova Peja Flor Porque não tínhamos Redutores de velocidade Foi construída a nova pista E perdemos alguns amigos ali Inclusive provocados por acidentes E eu via E sentia Aquela cobrança Das pessoas Na questão do trânsito Pedimos a implantação De redutores de velocidade Foram atendidos Foram cinco quebramolas Implantadas nas duas avenidas Otávio Magabeira A Avenida da Pó Grande E um outro fato importante Que a nossa liderança Também permitiu Que eu acho que foi positiva Na minha vida política Como liderança comunitária Foi a implantação Da rotatória Aquela intervenção Que foi realizada Na Avenida José Léves Teixeira Com Otávio Magabeira Que é aquela rotatória Do Parque da Cidade Como é conhecida Aquilo ali Nós perdemos Tantas pessoas Mães Pais de famílias Que foram acidentadas ali Com acidentes gravíssimos Perdemos muitas vidas Ali naquele tricho E eu fico muito feliz Em saber também Apesar de que Outros vereadores Colocarem indicações Eu infelizmente Sem mandato Não podia colocar indicação Mas eu tenho convicção E tenho certeza E a comunidade Tem certeza Na minha participação Na briga Pela implantação Daquela rotatória Que foi de extrema importância Aquele trânsito ali Aquele trecho Quando você vai ali Sete e meia da manhã Sete da manhã Meio dia Dezoito horas Ali era um desespero Para você fazer Aquela travessia Daquela Que nós estamos em uma BR Uma BA Vem gente de Moçbara De São Paulo Seguindo ele para a Conquista Que vai para Barrilhos Vai para Ibeus Então ali era um trânsito intenso Então eu fico muito feliz De saber que aquela rotatória Também fez parte Das nossas conquistas Das nossas lutas Como liderança E outras intervenções Então a minha felicidade É saber que esses 30 dias Me permitiu Poder colocar um pouquinho Do nosso trabalho comunitário Para funcionar Dentro do ex-lativo de Guanami Isso aí Super Bené Sabemos que aquela rotatória Também Você falou Canto fluxo ali De movimento Até mesmo Uma travessia de prevence Hoje ficou Ficou Facilitou Bastante É isso Super Bené Para finalizar aqui Nosso bate-papo de hoje Estava bom né Para finalizar Eu gostaria que você Deixasse aí Alguma mensagem Para o povo de Guanami Bom Como você falou É sempre bom Eu gosto Demais de falar para as pessoas É porque eu sou comunicador Eu tenho 20 anos Que eu estou na comunicação Do rádio Que eu faço um trabalho De locução Comércio em Guanambi Aquela publicidade De porta de loja Que eu venha colaborando Também Para a renda Do município de Guanambi Porque ali eu estou ajudando Uma loja a vender um pouco mais Estou ajudando aquele vendedor Que ganha comissão Poder faturar um pouco mais Estou ajudando a loja A tirar seu estoque Também Estou ajudando a vender Promovendo Então assim As empresas de Guanambi E no rádio Aquele trabalho social Aquela comunicação Que eu tenho Alegre A comunicação amiga Que as pessoas possam me ouvir E falar para vocês Que estão nos assistindo agora Falar para você Especialmente É sempre uma honra E falar um pouco Do trabalho de liderança Comunicada Porque eu acho Que todas as pessoas Eu acho que todas as pessoas Tem que ter um pouquinho De liderança dentro de si Porque assim Você como liderança Você poderia ajudar A sua comunidade A sua cidade A ficar mais limpa Você como liderança Você pode ajudar As pessoas A cuidar do lixo Da sua cidade Por exemplo As pessoas que compram Um sofá Que compram Uma televisão nova Que vem aquele isopor Que vem o sofá velho Uma cadeira velha Que quebra Tem muita gente Que pega esse material E descarta Nas margens da cidade Você vai Os quatro cantos De Guanambi Nas saídas E ele vai jogando lixo Fora dos locais Que é permitido Então quando você É uma liderança Com o unitário Você ajuda A orientar as pessoas Você ajuda as pessoas A brigar Buscar através do poder Com condições E uma orientação Para o descarte Legal desses materiais Desses lixos aí Que a coleta municipal Não leva Na sua coleta diária Ou semanal Que é feita na cidade É uma das coisas Que nós estamos defendendo Uma coleta específica Um cata bagulho Ou cata treco Como é conhecida Para que a gente possa Manter a cidade Um pouco mais limpa Evitando jogar E descartar esses materiais Aí nas margens Da cidade de Guanambi Dos nossos bairros Da nossa comunidade Tá certo? E também O que nós queremos Também O que nós pensamos Para você Que está nos acompanhando Pensamos que Nós devemos fortalecer Ainda mais O nosso comércio Do bairro O comércio do bairro Ele é gigante Tem tanta gente Que está produzindo Aí no fundo do quintal Tem gente que costura Tem gente que faz pastéis Tem gente que faz Que faz coxinha Gente que faz pizza Que faz sanduíche Muita gente Produzindo Trabalhando Aí em suas residências E que presteja Uma oportunidade Para poder Fazer que esses produtos Saiam Que sejam vendidos Que ele possa ter Uma rendibilidade maior E ajudar Da sua existência Da sua família O que seria isso? É você criar Uma feira comunitária É você apresentar Para a sua comunidade O que você produz E assim você poder vender E ter um retorno Através dessa produção Que você faz na sua casa Aí o dinheiro É a mãe É o pai É o filho Todo mundo Ganha um dinheirinho Com esse trabalho Então nós precisamos Fazer isso Através do poder público Criar Incentivar ainda mais Esse pequeno empreendedor As pessoas que produzem em casa Sabemos nós Que mais de 60% Dos empregos Que viram do Brasil Hoje Ele vem Através do pequeno empreendedor Essas pessoas Que estão falando Para você aqui agora Então Essa é uma meta Da nossa liderança Vamos continuar firme Trabalhando Para deixar uma cidade Bonita Com liderança comunitária E Agradecer a você Por esse carinho Abraçar todos aqui Do programa Do panorama Agradecer a você Agradecer a nossa cidade Para a cidade vinda Maravilhosa Cidade com 101 anos Com pessoas incríveis Que vivem nessa terra Então Super Bené Obrigado Por estar aqui Estamos à disposição Toda a trajetória A gente vai estar Acompanhando Dessa eleição 2020 E pode vir Mais vezes Aqui Nesse bate-papo Muito obrigado Muito obrigado Valeu Ficamos por aqui Com mais um programa Panorama Eleitoral Prometemos Voltar no próximo encontro Com mais um bate-papo Aguardem-nos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto